A Série B já está na sua 24ª rodada e o time do Voltaço um pouco distante do grupo que vai subir para a 1ª divisão. Olhando mais a fundo o chaveamento, o Voltaço está em 7º, o Grêmio Novo Horizontino, que é o primeiro a classificar em 4º lugar, né? Na verdade, está com 45 e a gente está a 7 pontos. Temos que tirar essa diferença e vamos que vamos que o próximo jogo é confronto direto contra eles. E antes de ir para essa partida, vamos fazer um treinamento de cobrança de falta. O Maicão quer ser o Rogério Senni, mas estamos bem longe, né? O nosso chute está em 16, o chute longo e a cobrança de falta em 23. Mas bora lá, Maicão já tem nível C, a sua melhor nota e vai no capricho Maikeira. Bate, bate bem, mas está faltando aquela, né? Aí não tem como a gente fazer milagre. E o chute dele não é forte, é só no talento. É, vai tentando ali e uma hora vai que acerta. Vem Maicão para a cobrança, bateu bem. Obstáculo ainda subiu, cara. Essa barreira está de caô também, né? Para subir isso tudo é brincadeira. Nem se fosse um zagueiro ali de 2,5 metros. Vai, Maicão, de novo. Capricha, garoto. Acertamos tudo certinho, cara, mas não vai. Não vai de jeito nenhum. Tentar bater aqui, ó, com uma curva. Ih, eu peguei mal agora. Enchi a barrinha demais. O chute foi melhor. O chute foi melhor assim. Bora, Maikeira. Chutar com efeito um pouco mais alto, né? Para tentar lá no ângulo fazer uma curva sinistrona. Maicão, Maicão, Maicão. Bizarro, velho. Bizarro, cara. Vai, Maikeira. Vai, Maikeira. Vai, Maikeira. Vai, garoto. Boa, melhorou. Já alcançamos o nível C, né? Será que dá para sonhar com o nível B? A gente tem duas cobranças. Eu vou tentar mandar essa em cima da barreira, né? Fazer uma curvinha ali, Maicão. Se der, se pá, a gente acerta. Vai, Maicão. No tempo certo. Ela ia no ângulo. Só faltou força, né? Bola de cobertura não tem muita força. E aqui não adianta. Se a gente tentar bater de chapa, ela vai explodir na barreira. Só dá para bater só assim, cara. E olha lá. Vai, Maicão. Vai, Maicão. É tua, garoto. Bate bonito. Buscou o ângulo. Mas está aí. A gente manteve o nível C. E vamos em busca de melhorar os chutes dele. Para em breve a gente subir essa nota. Bom que já ganhamos 5 pontos de habilidade com esse treinamento, hein? Maicão. Vai evoluindo. Paredão já tem 82 de over, mas não vamos investir aqui, ó. Manejo de goleiro, só chute. Tem chute? Não tem mais. Então vamos aqui, ó. Para a finalização, que é importantíssimo. Maicão. Cara, chute de longe. Para essa cobrança de falta é interessante. E pênalti também, para ele continuar sendo cobrador. Vamos até treinar um voleio? Acredito que é besteira, né? Vamos lá. Mais um de pênalti aqui. Seguimos com os 82 de overall. Só avisando sempre. Vocês sabem. A gente joga no nível mais difícil. Por isso está complicadíssimo. Mas vamos lá. É duelo de 6 pontos contra o novo horizontino. Rapaziada. Primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files, além de jogos originais. Tu tá ligado, né? Mas aqui, ó. O segundo da lista é o EAFC 24. O super patch da equipe Striker que atualiza tudo para o seu EAFC de PC. E vale lembrar que é o único patch do mercado que tem atualização eterna. Ou seja, enquanto os caras estiverem atualizando, você vai receber tudo de graça. E além do mais, é o único patch que instala para você. Você adquirindo por esse link, tem instalação grátis. Mas lembrando que é só por esse link. E é o momento que eu tô gravando. E agora chega de gracinha. Já tem pênalti para os malucos. Defesaça. Defesaça do Maicão. Começa no jogo decisivo. Salvando o time. E senhoras e senhores, o Grêmio novo horizontino insiste. Vai tentar mais uma. E tava ali o Maicão pra fechar essa. E o Voltaço mete 1x0. Rapaziada, tô animando ainda, hein. Estamos ainda na briga. O time recupera. Não, deixa o adversário vir. Aqui Maicão. Sai no talento, no capricho. A bola é de qualidade. E acaba o jogo. O Voltaço vence por 2x0. A gente diminui a diferença aí pro quarto colocado. E tamo sim na briga, véi. Vamos lutar até o fim. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Me siga lá no Instagram também. Vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do Maicão. E de todos os outros que rolam aqui no canal. Rapaziada, excelente notícia. O Maicão foi eleito o craque do jogo. Há muito tempo que a gente não conseguia ali. Mas, véi, o jogo mais importante a gente levou o troféu. O lado negativo que temos amistosos da Celesta. E a gente vai ter que ficar de fora de algumas partidas ali do time do Volta Redonda. É meio triste. Estamos treinando forte e sendo titular absoluto do Dorival Júnior. E pra esse duelo diante da Bolívia, eu já tô meio que preocupado. O time tá fazendo amistoso atrás de amistoso. E tá chegando a Copa do Mundo no ano que vem. Será que o Brasil não foi, mano? Será que o Braza não conseguiu a vaga pra Copa de 2026? E a seleção brasileira tá vencendo por 1x0. A Bolívia tenta, mas realmente, né, cara? Aqui tá jogo no futebol, no estádio do Brasil. Você acha que a Bolívia vai ganhar da gente? Na moral, se não for na altitude, não tem como perder da Bolívia. E o Brasil vai buscar. E o segundo gol vem chutaço. Golaço! O que é isso? Absurdo, mano! Que golaço, moleque! Tirou onda, hein? Uniforme do Brasil atualizado. Também tá sensacional. E aí a cobrança da Bolívia. Na baguncinha, tirou a defesa brasileira. Os bolivianos pegaram a sobra. Estão querendo voltar ali pro ataque. Maicão concentrado. O novo goleiro titular do Braza, né? Agora é mais do que oficial. Qualquer jogo que tiver aí, é Maicão no gol. Tem o toque. Vai tentar o drible. Carregou. Olhou, girou bonito. Deu tapa. Não consegue bater. Xerifão da defesa. Brazuca atira ali. E Brasil vai amassando. 5x0. A Bolívia quer o de honra, pelo menos. E pode ser nessa jogada. Acho que não vai ser. Mas pode ser. Vai chegando. Tem o tocaneta. Tá de brincadeira, né? Se não tá fazendo normal, vai dar uma canetinha ali na grande área. Volta essa pro Maicão. Acaba o jogo. O Brasil trucida a Bolívia com o Sonoro 5x0. E a torcida tá feliz da vida. E aí ficamos de fora do jogo contra o Cuiabá. Porque, obviamente, a gente tá na seleça. E o Volta Redonda tomou 3x0. Se bora ir pra mais um Ami Souza da seleção brasileira. Mais uma seleção muito desconhecida. E que a gente tem obrigação de sair com a vitória. Verdade que a seleção da Islândia tem um elenco com alguns jogadores bem conhecidos, né? Já fizeram história em uma Euro. Mas eu vou falar pra tu. Se o Brasil não golear, eu mudo meu nome. Tá 1x0. E os caras tentaram chegar ali. O Braza já recupera. Vamos que vamos, rapaziada. Tem jogada da Islândia. Tem os caras no esqueminha. Tentando uma brecha. Ajeitou e já perdeu de novo. Vai abrindo espaço. Prepara pro chute. Foi travado. E o Brasil recupera de novo. Seleção brasileira na cara do gol. Pra fazer 2x0. Perderam a chance de ouro. E ficou no 2, né? Fez mais um gol depois. Mas não goleou como eu tinha achado que seria. Ao menos dessa vez a gente ficou só de fora de um jogo, né? Que foi contra o Cuiabá. E estamos de volta aí pro Voltaço encarar o time do Amazonas. E o Voltaço tá vencendo por 1x0. Mas tem pênalti pro Amazonas. Sassalotelli. Ele desloca ali o Maicão e empata o jogo. Pra piorar a nossa situação, mais um pênalti, hein, vai? Mais um. Ah, vai tomar banho, cara. Como que pega uma bola dessa? Os caras sempre batem no oposto. E eu tô esperando o cara chutar pra escolher o canto. Tá no limite, mano. 2x1. O Amazonas virou o jogo. A gente vai ficando cada vez mais distante do sonho, da chance de disputar uma Série A brasileira. Fim de papo. Opa! Pelo menos, hein? Pelo menos empatamos esse jogo. E rapaziada, tá aparecendo uma chuva de recomendações, hein? São 7 times europeus interessados no Maicão. E vamos ganhar uma grana aqui também, ó. Vamos ser meio ignorante ali. Mas vamos fazer também um comercial, uma estrela aí de TV. O Maicão tá podendo, cara. Fazer uma festa aí de Halloween e também tornar-se embaixador da Beats. Com essa grana toda aqui, eu acho que dá pra comprar alguma coisa maneira. E vamos ver o que tem aqui, ó. Isso não dá. Opa! Tem mais coisas. Um carro elétrico. Vamos poluir menos o ambiente. Mas agora virando, mano. 11 rodadas faltam. E a gente tá muito atrás. Não tanto. 5 pontos do novo horizontino. Agora o terceiro colocado, esquece, véi. Já tá com 58. É o duelo diante do CRB no Raulino. Vamos criar vergonha na cara e a partir de agora só vencer em casa. É a única chance que a gente tem ainda de sonhar com essa Série A. Jogai por nós hoje, Maicão. Vamos fazer, mano, tudo o possível e o impossível. Jogada do CRB vai sobrando com um voltaço. E aí o Mike, o chará do Maicão vai dominando, tabelando. O CRB vem de frente. Ah, esse é o time, cara. Tem que jogar com essa vontade. Tem que ir pra cima mesmo. Marcar direitinho daquele jeito. Podemos ir pro ataque, né? Já que é melhor momento. Se perder aqui, vai terminar o lance. Olha o Maicão. Meteu um bolão, caraca. Olha o Maicão aparecendo ali. Ah, tá de tiração. Volta pro gol, Maicão. Opa, volta redonda. 1 a 0. E aí o CRB disparou. Vai sair na cara do gol com o Maicão. De soco ele defende. Mete uma porrada nessa bola. E salva o voltaço. Voltamos a vencer. Só vai, cara. Três pontos. Nem precisa falar que são fundamentais. Sente o clima. Primeiro em jogos sem sofrer gols. Maicão tá de boa. Mas tá suave. Ele tá na moral. E olhando aqui o crack do mês. Anunciado ali. Foi o melhor treinador, né? O treinador do Vitória. E, mano, conseguimos subir aí pra sexta posição com essa vitória. Agora temos aí o Havaí na ressacada. O volta redonda. Mete 1 a 0. E o Havaí tentava chegar nessa bola. E o Maicão defendendo. Mas tem mais um lance. Vem fechadinho de novo. Mike, Maiqueira. O paredão ali do voltaço. Meu pai sagrado, hein? Pênalti pro Havaí. Vem batida. Ai, caraca, mano. Eles empatam o jogo. Bora, volta. Bora, volta redonda. Mete esse segundo, irmão. Faz o giro ali. Toca na moral. Ah, ele... O cara ficou segurando até perder a bola. É brincadeira. Mas o lado positivo que a gente conseguiu um gol. 2 a 1. Vencemos mais uma. E essa aí eu não acreditava, hein? Pra mim a gente ia perder. Quinta posição. Empatado com o quarto colocado. Essa é a situação do voltaço que vem aqui pro Raulinho. E que ará o Tombense. Se liga aí no Tombense que já dispara pro ataque, mas o voltaço já meteu 1 a 0. Parece que a nossa fase tá ficando maneira, hein? O time tá metendo gol. Só depende do Maicão agora segurar esse 1 a 0. O time do Tombense vai com tudo. Os caras também precisam demais dessa vitória pelas pretensões aí que eles têm no campeonato. O maluco ali foi pra jogada individual, não passou ainda com eles. Tabelou. Prepara pro chute. Que defesa do Maicão! Essa merece replay que pode ser a defesa do campeonato. Maic, Maicão! Tombense invade a grande área. Vai, moleque. Vamos voltaço. A gente tá vencendo por 2 a 0. Mas não pode deixar os caras acreditarem em voltar pro jogo. Enquanto isso, o Tombense vai remando novamente. Tá? 2 a 0 segue nesse esquema, mas já estamos aí no segundo tempo. Os caras tentando abrir espaço. O Volta Redonda se dedicando demais na marcação. Parece que os caras tomaram a pressão aí do juiz, né? Do técnico, aliás. Ou do nosso presidente. Gente, vencemos 2 a 0 com todo mundo se dedicando demais ali na defesa. Nem teve finalização do adversário, fora aquela defesaça do Maicão. E é no brinco de ouro da princesa que a gente vai sonhar em entrar nesse G4. O Juventude também venceu. A gente segue empatado com eles, mas perdendo no saldo de gols. Agora tem que pegar Maicão. Segue 0 a 0. Vem o Guarani! E Mike, Maicão, ele defendeu o pênalti para o Bugri ficar tristinho. E a gente meteu 1 a 0 na sequência. E senhoras e senhores, importantíssimo esse pênalti defendido pelo Maicão. Muito também para a nossa moral, né, cara? A gente estava sendo muito questionado por dificilmente defender pênaltis. Mas o Maicão faz essa defesaça e essa inversão de qualidade. Tem o Guarani indo para a linha de fundo. Cruzamento! Maicão mergulha a anela, segura firme. E o Voltaço vence por 2 a 0. E rapaziada, mais uma convocação ali, ó. Reta final da temporada. A gente vai ficar de fora de mais algum jogo e vai ficar complicado. Agora temos o Remo e olhando na classificação, seguimos na quinta posição colados, mano. Emendados no Juventude. Mas é só eles. Porque a distância aí para o Atlético Goianiense está em 14 pontos, faltando 7 rodadas para o fim. Estão caindo aí de momento, ó. O Amazonas, o Remo, que é o adversário de agora, está desesperado. O Mirasol e o Botafogo. Mas desse bolo aí, talvez o Mirasol e o Botafogo ainda têm chances. Mas o Remo e o Amazonas, eu acho que já era, hein, véi. A distância é grande. Para a galera que pergunta, ó. O Inter venceu a Recopa. Está de boa. Na Sul-Americana, o Bahia foi campeão. Bateu o Grêmio. Já na Copa do Brasil, deu o Palmeiras 2 a 1 para cima do Flamengo. No Carioca, o Flamengo venceu a gente. Vocês estão ligados, né? O Chelsea venceu a UEFA Comebol Club Challenger 1 a 0 para cima do Inter. Uma espécie de mundial de clubes, né? O São Paulo venceu a Libertadores diante do Palmeiras 2 a 0. E no próximo episódio tem muito mais. A gente vai remar, cara. A gente vai pedir um aumento ou vai para outro time? O que a gente vai fazer? Próximo episódio é tudo ou nada. Pelo acesso à primeira divisão, eu acredito. Eu ainda acredito. Se você também acredita, deixa o like. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch para a IEFC 24. É o mais atualizado e completo. A instalação é gratuita no momento que eu estou gravando. Tudo 0800. E as instalações, as atualizações, totalmente 0800. Enquanto os caras estiverem atualizando, mano. E vai atualizar por muito tempo. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.